Olá pessoal, ótimo domingo para todos vocês que estão acompanhando o canal DRM, o canal do Livros Apócritos. É sempre um prazer estar aqui passando algumas informações para essa grande nação, esse povo que está nascendo agora, que está acompanhando os nossos vídeos. Muito obrigado, pessoal, por você estar aí conosco. Pessoal, no vídeo passado nós falamos sobre os filhos de Noé, de Noa. Vocês têm acompanhado essa saga? Que legal, né? Desde a saída de Adão, lá da Caverna do Tesouro, naquele Monte Santo, a saga tem continuado. A promessa teria que ser trazida e toda essa história eu estou contando para vocês, pessoal, é uma preparação para o grande e poderoso salvador da humanidade, Machia, aquele que veio e morreu por toda a humanidade. Não morreu por um grupo seleto de pessoas, não morreu pelos crentes, não morreu pelos católicos, ele morreu por todos, pelo espírita, pelo calicista, pelo humanista, ele morreu pelo muçulmano, ele morreu pelo ateísta, pelo hinduísta, ele morreu pelo budista, ele morreu por toda a humanidade. Ele não veio exclusivo de uma religião. Toda essa preparação que nós estamos vendo aí, inclusive hoje, agora, nesse vídeo, nós vamos falar sobre Neroide. Quem era Neroide, Denilson? Você já ouviu falar de Neroide, pessoal? Neroide era da descendência de Cã. Cã gerou Canaã e assim foi gerando, até chegou Neroide. Quem era Neroide, pessoal? Neroide era quase um semideus. Não, ele era um semideus. Ele era um grande caçador. E Neroide, além de ser caçador, ele era um conquistador, pessoal. Um conquistador. E Neroide conseguiu reunir todo mundo, basicamente, porque a terra era uma coisa só, era um bloco só. E como não tinha habitantes na parte de cá, porque o Dilúvio tomou tudo, Neroide, na parte lá da Europa, lá daquele gelado lá, Neroide conseguiu ajuntar todos num lugar, não falar uma... porque o povo falava um só idioma, uma só língua. E Neroide cresceu em graça, em força. Neroide também foi tentado por raça atrás. E Neroide, ele cometeu muitas coisas erradas, pessoal. Inclusive, nós temos hoje uma primeira religião no mundo, uma das primeiras religiões no mundo, falavam de uma trindade. E aí vocês vão entender sobre a história de Neroide, Semiramis e Talmud. Talmud. Esse Neroide, ele foi terrível, pessoal. Ele foi terrível. Então, essa história de Neroide, Semiramis e Talmud, ela se replicou. Essa trindade que aconteceu lá no início, Gênesis, Gênesis no capítulo 10. Eu vou ler aqui a passagem para você. Se replicou até os dias de hoje, pessoal, hoje todo mundo continua cultuando uma trindade. Uma trindade que não existe, pessoal. E você já vai entender por que eu estou te falando sobre a trindade. Por que você fala isso com tanta certeza, Benilson? Porque é lógico, pessoal, e é tão notório, se você olhar para o ser humano, olha para você agora, olha para você, preste atenção no que eu vou te falar. Nós não somos a imagem e semelhança do Altíssimo, segundo a Escritura diz. Nós não somos a imagem e semelhança do Altíssimo. Vamos contar conosco. Aqui o que você está vendo é o seu corpo, não é? Pega aí no seu corpo, na sua mão, no seu rosto, é o seu corpo, certo? Não é o seu corpo? Dentro de você existe a sua alma. Dentro de você não existe a sua alma. E o que é a sua alma, pessoal? A sua alma está ligada aos teus sentimentos. Ódio, amor, carinho, ternura, emoção, alegria, satisfação, ansiedade, medo, nervosismo, tudo isso faz parte da sua alma. A sua alma. A sua alma vive. A sua alma sente. A sua alma está fazendo com que você me veja. Você é uma alma andante. Vocês estão compreendendo o que eu estou te falando? Então existe a vida, que é esse corpo que vocês estão vendo, que são os nossos órgãos, olhos, boca, nariz, ouvido, mãozinha, cérebro. Esse é o seu corpo. A sua alma são os teus sentimentos. Todo sentimento que você tiver, seja ele de raiva, sentimento de tristeza, esse sentimento faz parte da sua alma. E aonde a sua alma reside, aonde a alma do ser humano reside? De uma coisa chamada timo. Timo. Você já ouviu falar do timo? Nunca ouviu falar do timo? Sugiro que vocês pesquisem sobre o timo. O timo é a sua alma. Então você tem que cuidar da sua alma. Se o seu timo só vive triste, só vive abatido, obviamente a defesa do seu organismo é baixa. Olha o que eu estou falando para vocês, pessoal. Se o seu timo, se você... Você pode perceber bem, pessoal, quando acontece contigo. Você já ficou aborrecido com alguém? Você já se aborreceu com alguém? Você já ficou chateado com alguém? Já? Percebe que o seu estômago logo sente a vibração. Quando você está com medo, você sente alguma coisa no seu estômago? Sente, não sente? Pois é. Dá logo um frio na barriga, não é isso? Esse frio na barriga é a sua alma alertando. Porque o medo é uma coisa subjetiva. Todos têm medo. Policial tem medo de incursar. Bandido tem medo. Pessoal, todos têm medo de morrer. Todos. Porque você não conhece o que tem. Eu não conheço o que tem do outro lado. A gente tem somente a crença na palavra. Mas nenhum dos teus familiares voltou para dizer para você. Ninguém voltou de onde ele está lá, onde ele está, para contar para você. Então, a sua alma, a nossa alma, a minha alma e a tua alma, elas se ressentem. E a alma, pessoal, ela responde de maneira diferenciada. A pessoa, quando ela está apaixonada ou quando ela está amando alguém, é como se uma porção de endorfina e serotonina e dopamina inundasse o timo da pessoa. Eu quero que vocês prestem bem atenção que, quando vocês estão ocupados, o seu timo, a sua alma está ocupada, ela não tem tempo para pensar nas coisas que estão acontecendo ao redor. Você que está estudando, por exemplo, está se dedicando ao estudo, querendo fazer uma faculdade, ou está terminando a faculdade, você que já tem um nível superior, você que tem um cargo de gestão, você é um gestor, você é uma pessoa que a sua vida é muito corrida. Você que trabalha com processos, você que trabalha com processos jurídicos, enfim, você que é pedreiro e está sempre, você que coloca o seu objetivo, o seu alvo em algum trabalho teu. Você desocupa a sua mente e ocupa a sua mente só naquilo que você está fazendo, sem ligar para os estresses, sem ligar para as tristezas, para o aborrecimento. O seu timo, ele está ocupado, o timo ocupado, a alma ocupada, a alma, ela pouco dá vazão às coisas que estão ao redor dela. Então, presta bastante atenção no que eu estou te falando, que isso é muito importante. A partir de agora, muitas coisas vão mudar na sua vida. Como é que as pessoas conseguem os grandes objetivos da vida dela? Como a gente espelha os grandes vencedores da vida? Através da alma da pessoa. Então, você que quer ter o seu sistema imunológico forte, você não tem que deixar o medo entrar no teu coração. O medo é um veneno que atinge o seu timo, mas ele não tem como você parar ele, porque ele é uma barreira invisível. Como é que a gente consegue estimular o timo? Como é que a gente consegue estimular o timo? Olha só, eu vou sugerir para todos vocês, eu gostaria que se vocês pudessem agora, onde você está aí agora, fizessem uma experiência comigo. Você quer fazer uma experiência comigo? Quer? Você topa fazer uma experiência comigo? Então, nós vamos fazer essa experiência, pessoal. Está vendo esse dedo aqui? Esse dedo indicador? Esse aqui, todos vocês têm. Pega aí o dedo indicador. Isso. Agora, aponte esse dedo para essa direção aqui. Aqui, a altura. Vou levantar mais um pouquinho aqui. Essa altura aqui. Agora, eu quero que você diga comigo assim, bem forte. Fala comigo assim, ó. Eu sou forte. Fala assim. Bate aqui. E fala assim. Eu sou forte. Vai, faz. Bate. Falou? Agora, fala com mais ímpeto. Com mais força. Eu sou forte. Está sentindo? Agora, com mais força ainda. Eu sou forte. Sentiu? O timo, ele reage às suas emoções. Se você falar. Ah, eu estou muito triste. Ah, é muito difícil. Ah, eu não consigo. O timo, ele, a alma, ela funciona nas duas polaridades por causa da semente do bem e do mal que Adão comeu. Ela, tanto dá força para você, se você tem fé, se você é positivo, se você é positivo, se você é proativo, se você falar. Não existe tristeza em mim. Eu sou forte. Eu tenho alegria. Eu vou vencer. Eu vou conseguir. Eu posso. Agora, se você falar. Ah, cara, eu estou tão doente. Eu estou tão triste. Você vai ficar triste. Você vai ficar muito triste. E pior. Você pode desenvolver alguma patologia clínica de alguma doença. porque os seus linfócitos, os seus bastonetes... Você está falando grego comigo, Danilson? Não. Eu estou falando para você ciência. A ciência, ela não consegue explicar a fé. Você já parou para pensar que dentro do seu organismo existe um batalhão de células trabalhando para a defesa do seu corpo contra os vírus, as bactérias? Hum? Já parou para pensar? E tudo isso, a sua alma, ela produz a força que o Pai deixou para você. O Pai deixou o timo para você usar ele. Mas usa ele positivamente. Você vai ser uma pessoa forte. Você vai ser uma pessoa inabalável. Você vai ser líder. Nada vai te aborrecer. Nada vai te tirar do sério. Você vai se irar, mas você vai continuar em frente. Você não vai ficar de mimimi. Nada disso. Por isso que aquela palavra diz que no mundo tereis aflição. Mas tem de bom ânimo. Ó, tem de bom ânimo. O ânimo está ligado ao quê? Ao estímulo do timo. Eu venci o mundo. Nós temos que vencer. Cada dia é um leão que a gente mata, pessoal. Cada dia é um tigre, é um elefante, é um renoceronte. Cada dia, você, meu amigo, que trabalha, você que está aí lutando, você sabe o que eu estou te falando. A vida é muito difícil, pessoal. É doença, é dificuldade financeira. Mas isso tudo eu estou te falando que é oriundo às profecias, tá, pessoal? Vocês entenderam, pessoal? Então, esse é o nosso timo. Pesquise sobre o timo. Agora vamos falar sobre o terceiro, que é o espírito. Aonde reside o teu espírito, pessoal? O seu espírito reside numa coisa chamada glândula pineal. Você já ouviu falar de glândula pineal? É uma glândula semelhante a um carocinho de feijão, que fica bem aqui. Agora eu vou falar uma outra coisa para você. Ela não pode calcificar. Porque a glândula pineal é o elo de ligação entre o mundo espiritual e o mundo espiritual. Vocês estão entendendo o que eu estou te falando? Ela é o elo, é a ligação entre o mundo, o mundo que nós vivemos, tocamos, esse mundo aí que você está tocando, e o mundo espiritual. E o que está se fazendo na humanidade, né? Estão colocando flúor na água, porque o flúor calcifica a glândula pineal. Esse aparelhinho laser que estão colocando agora na testa por causa da pandemia, calcifica a glândula pineal. Vocês estão entendendo, pessoal, agora? Estão começando a entender que nada é feito por acaso? Eu estou te falando que Ha-Satã, ele continua usando as coisas desse mundo para destruir a humanidade, principalmente o povo hebreu. E as doze tribos, elas existem ainda, pessoal. Eu vou chegar lá, hein? Talvez eu esteja falando com um, e eu com certeza estou falando com você, que é um descendente das doze tribos de Jacob, o qual chamaram de Israel. Esse nome Israel eu não gosto muito de falar muito, não, pessoal. É uma palavra que se você... Vocês já estudaram sobre prefixo e sufixo, né? Se você for observar essa palavra Israel, você vai ver que Is é da deusa Ize. Ha é do deus Ha e El é dos deuses gregos. Israel. Parou para pensar? Parou para imaginar? O mundo está envolto, pessoal, de magia, de adorações. Só que isso é imperceptível às pessoas, porque elas não têm foco nisso. O que prende as pessoas? A hipnose. Tem a hipnose escrita, tem a hipnose falada, e tem a hipnose audível e avisível. Por exemplo, quando um homem olha uma beleza de uma mulher, ou a mulher olha a beleza de um homem. Não tem aquelas pessoas que ela te hipnotiza? Você olha para ela, aquela beleza te para. Tu quer ver como nós sempre somos hipnotizados? Já foi feita pesquisa sobre isso. Pessoas que vão trabalhar e que vão procurar emprego, as pessoas mais bonitas têm mais facilidade de arrumar trabalho. Porque a beleza, os empresários já sabem que a beleza fascina, hipnotiza o nosso cérebro, pessoal. Ele é dotado de uma área de comando, que é a área da hipnose. Só que eu não vou falar sobre hipnose para vocês, para a gente não sair do foco, que é o corpo, a alma e o espírito. E eu nem estou comentando sobre Neródia, pessoal. Porque Neródia, dentro disso aí que eu quero falar sobre Neródia. Neródia foi um grande líder. E os grandes comandos estão na força, na força do timo e na força da glândula pineal. E quando você descalcifica, tem uma religião aí que fala sobre o terceiro olho, que é o olho que liga a parte espiritual, nada mais, nada menos que descalcificar a glândula pineal. E descalcificando a glândula pineal, você vai ter ou a informação do bem ou a informação do mal. Então, não existe casos de possessões, não existe casos de pessoas mediúnicas. Agora você vai começar a entender muita coisa. Então, como nós somos três, a glândula pineal, o timo e o corpo, está entendendo, pessoal? Assim é o nosso Criador. O nosso Criador é Espírito, que é a parte principal da criação. Ele é a alma que vem na figura de Arrucho, cujo nome romano vocês conhecem como Jesus Cristo. E Cristo é uma ordem. E do Espírito Santo. Espírito Santo, Cristo e Deus. No qual nós vamos falar sobre ele. E vocês vão entender sobre Melquisedeque, a forma humana do Deus Poderoso e Arrucho. O Espírito de Arrucho. Aí vocês vão entender direitinho o que eu estou falando para vocês. Esse é o caminho. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre Melquisedeque. Perdão. Vamos falar sobre a Torre de Babel. Depois, sim, nós vamos entrar de vez em Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Eu vou dar uma ênfase agora para o Nerode. Depois vamos falar sobre a Torre. Por que existe esse montão de línguas no mundo. Mas vocês vão entender de uma ótica diferente. E aí, sim, eu vou falar sobre o Nerode. Pessoal, se eu fosse vocês, eu não perdi o próximo vídeo. Eu ficava e acompanhava. Porque está muito bom esse estudo. Está bom esse estudo? Vocês estão aprendendo alguma coisa? Eu quero que vocês pesquisem, pessoal. Não fique só no que eu estou te falando, não. Porque são quase 30 anos de experiência. De ter provado de um tudo para poder chegar e vir aqui e falar dessa coisa maravilhosa. Quando você me ouve, quando você ouve a minha voz, parece que essa voz harmoniza com você. Parece que essa voz te traz uma paz no teu coração. Mas não sou eu que estou falando para você isso, não. Esse é o Criador que está tentando te mostrar a promessa. E a promessa está em Arrúxua. E Arrúxua é a salvação. Ele não tem religião, não tem igreja, não tem templos. E Arrúxua é ele que você tem que chamar. Clama-me e eu te responderei. Na sua angústia eu estarei. Veja bem, ele diz que é na angústia que deve estar. Um forte abraço. DRM é o nosso canal.